É galera, como se não bastasse os outros sigilos que o Lula colocou em várias coisas do governo, né? Ele reclamou aí de Bolsonaro que colocava sigilo nisso e naquilo, ele já colocou um monte de sigilo e hoje saiu a notícia que ele também colocou sigilo nas informações de fugas de presos das penitenciárias brasileiras. Sim, meus amigos, ele vai colocar sigilo em tudo que ele puder. E agora, venho com uma desculpa assim que eu tava tentando entender, eu fiquei pensando antes de gravar esse vídeo. É sério essa desculpa? É que não faz, gente, sentido nenhum. Então eu vou colocar aqui pra vocês o que foi que o governo, né, no caso o Lewandowski, deu a desculpa, né? Eu vou colocar sigilo nisso por causa dessa justificativa. E diante disso, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês entenderam o que é essa justificativa, se tem lógica para uma justificativa como essa. Eu já digo pra vocês que claramente não tem a única justificativa, claro, esconder os dados, porque deve ser tão absurdo que as pessoas vão ficar tão assim horrorizadas que eles precisam esconder porque o governo não tá assim tão engajado ultimamente, não é mesmo? A popularidade do Lula não está daquele jeito que a gente sabe, né? Inclusive, agora foi oficialmente comprovado que ele não tem popularidade porque no dia 1º de maio ele participou do evento, no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e não tinha absolutamente ninguém da população. Tinha só as pessoas, né, da CUT, do PT, povo lá, corja, como sempre, né, um monte de bandeira, mas população mesmo, o povo não estava lá. Então agora ele não tem mais como mentir. E claro que ele colocou a culpa em outras pessoas, dizendo que outras pessoas não fizeram o seu trabalho direito, porque aqui o governo Lula não é o problema. O Lula não é o problema, ele tá fazendo tudo certo, é o povo ao redor dele que não tá trabalhando direito, né? Essa é a desculpa que ele dá. Mas vamos lá para a notícia de hoje, olha aqui, ó. Governo do presidente Lula, através do Ministério da Justiça e Secretaria Pública, colocou sob sigilo informações sobre fugas de presídios no Brasil do ano de 2023, porque desse ano ainda não é possível, mas provavelmente ele vai colocar em sigilo também a deste ano, né, no ano que vem. Em sua justificativa, a pasta alega que os dados são de caráter reservado. Nunca foi. É reservado agora, mas reservado por quê? A população não tem direito de saber quantas pessoas fugiram da cadeia? Acho que o pessoal tem direito de saber, não é mesmo? É por isso que a gente paga imposto para que as coisas funcionem, né? E por isso ficará em sigilo no prazo de cinco anos. A informação veio do portal Metrópole e, de acordo com a publicação, os dados não são liberados, mesmo com o pedido feito pela lei de acesso à informação, que foi através da lei de acesso à informação que o Metrópolis, o jornal Metrópolis, solicitou essas informações, mas a negativa foi dada em todas as instâncias do Ministério e é referendada pelo titular da pasta Ricardo Lewandowski. Claro, porque depois de ter acontecido a primeira vez a fuga de dois prisioneiros na segurança máxima, é claro que ele não ia deixar isso barato, não é? Porque se esses dados talvez não fossem divulgados, as pessoas não saberiam da fuga, será? E agora vamos parar a desculpa em relação ao sigilo. A Secretaria Nacional de Políticas Penais, ligada ao Ministério, afirma que a divulgação destas poderia pôr em risco a segurança ou a saúde da população e pôr em risco a segurança de instituições ou altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Agora eu pergunto, como que a informação, que sempre foi divulgada antes, pode agora colocar em risco a segurança ou a saúde da população? Se você não informar esses dados, como isso vai colocar em risco a saúde da população? Fico me perguntando, porque o ideal, na verdade, na minha cabeça, seria se você sabe a quantidade de presos que fugiu, a população vai ficar mais atenta, a população vai saber aonde que aconteceu, os bandidos vão estar aqui na volta, na área, no entorno, as pessoas vão se precaver melhor, vão tentar não sair de casa, vão fazer alguma coisa para se manter em segurança. Agora, a partir do momento que você não revela esses dados, ninguém sabe quantos presos fugiram, quantos presos foram... Porque assim, se eles não vão falar quantos fugiram, eles não podem falar quantos foram resgatados. Porque se eles falarem quantos foram resgatados, a gente vai saber que aquelas pessoas fugiram. Faz sentido ou não? Mas o ideal é que as pessoas saibam quantas pessoas fugiram, quantos bandidos continuam na rua. Por exemplo, quando acontece a saidinha, você sabe o número de presos que saiu e você sabe o número que voltou, porque isso é informado, então a gente vai ficar mais atento, porque saíram 5 mil, não voltaram 2 mil pessoas. Então você vai ficar mais ciente disso. Aí é que tá, aí fiquei pensando, mas como isso, né? É óbvio que essa é uma desculpa esfarrapada que não faz o menor sentido. Agora, se você defende o Lula e você está assistindo esse vídeo e acha que essa desculpa faz sentido, explica pra mim aqui embaixo, porque realmente eu não entendo. Agora, fiquei pensando, como eles colocaram os dados em sigilo de 2023, provavelmente eles vão colocar todos a partir de agora. Vão colocar os de 2024, de 2025, porque não faz sentido colocar o de 2023, não colocar o de 2024 e assim sucessivamente, não é? Porque afinal de contas, vai colocar em risco a segurança e a saúde da população, inclusive de autoridades nacionais e internacionais. Agora, nós temos a questão das saidinhas, né? Porque o Congresso quer vetar a liberação do Lula, né? Porque fizeram todo um projeto, né? O Congresso aprovou que ia banir as saidinhas, e aí o Lula vetou esse trecho e permitiu, né? Ainda permite que aconteçam as saidinhas. E aí, vou até colocar aqui um vídeo pra vocês, do secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Berritte, onde ele fala aqui no vídeo dele, ó, vou até colocar esse vídeo pra vocês, que eles estão evitando colocar novamente esta pauta no Congresso pra que ela seja vetada, porque o Congresso vai analisar e vetar o veto do Lula, entendem? Porque o projeto estava pronto, né? Eles proibiram a saidinha, o Lula foi lá e disse, não, as saidinhas vão acontecer. E aí, o Congresso vai analisar isso e vai vetar esse veto do Lula. Então, as saidinhas serão interrompidas, sim. Só que o Congresso não quer, o Congresso, digo, a cúpula, os amigos de Lula, não querem colocar a pauta de novo para jogo, para que não aconteça o veto definitivo das saidinhas. Porque, provavelmente, na minha cabeça, tá? Eu estou deduzindo o que pode acontecer. Eles vão barrar as saidinhas no Congresso, aí, o que vai acontecer? Não vai ter mais saidinhas. O número de presos que vão fugir durante as saidinhas se reduz, né, a zero, porque eles não vão sair. Porém, alguém vai facilitar a saída desses caras da cadeia, porque se eles não têm saidinhas, vai se haver, como eles dizem, uma revolta, o povo da cadeia vai ficar revoltado, vai ter as, como é que fala, os montinhos e tudo mais. Então, provavelmente, eles vão querer facilitar a vida desses bandidos, porque é isso que o PT faz, é isso que a esquerda faz. Provavelmente, vai ter um número maior de fugas. E aí, eles vão colocar isso como silêncio, gente. Não vamos falar nada, entendeu? Aí, se, óbvio, que isso vai acontecer, né, eles vão ter que pautar isso qualquer dia. E aí, vamos supor que eles vão enrolar aí o máximo que eles podem. Mesmo assim, tá tendo as saidinhas, vamos supor que ainda está tendo as saidinhas. E esse povo não vai voltar, porque, o que vai acontecer? Como eles sabem que a saidinha vai ser barrada, e aí vamos supor que agora vai ter o dia das mães, esse povo não vai querer voltar, porque eles sabem que eles vão perder o direito das saidinhas. E aí, a gente não vai saber quantos de bandidos ficaram na rua. porque esses números serão colocados em sigilo. E eu digo isso porque, se eles colocarem em sigilo de 2023, eles não vão querer divulgar o de 2024. Eu estou deduzindo, tá, gente? Então, deixa eu colocar aqui o que o Derrit falou sobre essa questão que está acontecendo no Congresso sobre as saidinhas, tá? Só infelizmente, a sessão do Congresso Nacional que analisaria a manutenção ou a derrubada do veto do projeto que prevê o fim das saídas temporárias foi adiado, infelizmente. Houve uma pressão do Governo Federal, estou aqui em Brasília acompanhando pessoalmente, pressão do Governo Federal para adiar por alguns motivos. Entre eles, o veto do Presidente da República que vetou a alma e o coração do projeto que prevê o fim das saídas temporárias. A gente lamenta muito porque isso é um desejo da população brasileira, um desejo raciço da população brasileira. A gente vai continuar lutando e a próxima vez que esse tema, esse veto for pautado na sessão do Congresso Nacional, aqui estaremos para garantir que os deputados e senadores façam valer a vontade do povo e que esse veto seja derrubado pelo Congresso Nacional. Não vamos desanimar, vamos seguir em frente. Abraço a todos. Enfim, mas o que ele diz é que eles vão continuar e eu espero que o Governo não vença pelo cansaço porque o que acontece agora é que as pessoas se disponibilizam ah, isso vai ser pautado hoje no Congresso. Aí todo mundo vai lá porque eles querem vetar, né? Porque tem que ter gente lá. Aí eles falam, não, não, não hoje. Então fica naquele pessoal indo lá sem que realmente eles coloquem a pauta em jogo, né? Aí o que vai acontecer? Isso é o que eu estou imaginando é que vai chegar um dia onde não vai ter pessoa suficiente para barrar as saídinhas, né? de vetar e aí o Governo vai ganhar pelo cansaço. Eu espero que não mas é provavelmente pode ser isso que aconteça também que eles coloquem para votar essa pauta no dia em que o Congresso vai estar vazio e não vai ter tanta gente para vetar o veto. Entendeu? E galera aí aqui eu entrei no site da Secretaria Nacional de Políticas Penais aqui, por exemplo, está dizendo que tem 650.822 pessoas em celas físicas neste momento. Agora minha pergunta é se esses presos fugirem eles vão atualizar esse número e baixar esse número porque aqui é o número de presos em celas físicas certo? Sem contar a tornozeleira e essas coisas. Aí se escapar eles vão atualizar vamos ficar de olho aqui nesse número porque se eles baixarem a gente vai ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas fugiram porque essas pessoas não vão estar em cela mais por mais que eles não passem a informação que agora a informação não está sendo divulgada do ano passado mas vamos ver se eles vão reduzir esse número neste ano agora de 2024 tá? É a única forma que eu encontrei aqui da gente realmente visualizar a queda no número de presos tá? Então gente é isso ele está colocando cada vez mais sigilo em tudo o que ele pode vai chegar uma hora que o brasileiro não vai ter acesso a informação de nada você não vai saber o que ele fez com o seu dinheiro ele vai colocar as desculpas mais esfarrapadas possíveis então se a gente não ficar atento a gente vai perder o nosso direito de saber se a gente está seguro ou não que é isso que ele está fazendo agora tá bom? Então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo até a próxima e tchau